Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Então, hoje é dia 20 de setembro, segunda-feira, e provavelmente quando você estiver assistindo essa aula, eu estarei lá na escola com os colegas de vocês que retornaram. E como todos sabem, vocês foram divididos em três grupos, três turnos. A turma A, que está indo para a escola essa semana, de segunda até quinta-feira. E o grupo B, que essa semana está em casa, mas que o dia 27 até o dia 30 retorna a aula para a escola, que é o grupo B. E o grupo C, que não retorna em nenhum dia para a escola. Vai continuar com as aulas remotas. Então, nesse momento, estarei dando aula para a turma A, certinho? E qualquer dúvida dessa questão, é só perguntar. A professora mandou para cada aluno, quem está no grupo A e quem está no grupo B. Se, por acaso, você falar, ah, mas eu não estou, a professora não me mandou recado que eu sou do grupo B, não. Então, quer dizer que seu responsável ainda não foi na escola assinar o termo. Que os pais que foram até a escola assinaram o termo de retorno, foram todos divididos. Certinho? Turma A, B e os que estão em casa, C. Ok? Então, mas eu vou contar para vocês que eu estou muito feliz de estar reencontrando os alunos. Então, hoje a turma A está na escola, a turma B e C só estão assistindo a aula pelo vídeo. Certinho? Então, nós falamos a semana passada sobre fábulas, não foi? Então, a gente vai retomar um pouquinho hoje, certinho? Você lembra, então, que fábula é um gênero do tipo narrativo, que é muito popular, que constrói um ensinamento, uma moral. Na fábula, os personagens são animais com características humanas, por exemplo. A tartaruga é lerda, né? Ou devagar, que os humanos falam às vezes, ó, o fulano demora demais, é lerdo, né? Ando devagar. Ou igual a esperteza da raposa, é um bicho muito esperto. E assim, todos os animais das fábulas têm características humanas. E sempre no final da fábula tem uma moral. Lembram? Então, eu vou começar lendo para vocês a fábula da onça e o macaco. Vocês têm aí, nas atividades de vocês, tá? A onça tinha um desejo, pegar o macaco. Por isso, imaginou um plano para realizar seu sonho. O que será que ela vai fazer? Um dia, a onça teve uma ideia. Vou me fingir de morte. E aí, então... Num instante, se espalhou a notícia da morte da onça. Todos os bichos vieram ver a onça de canela esticada. O cavalo, a capivara, a cabra, o coelho. Todos que vocês se lembrarem, não faltou nenhum. O macaco foi o último a chegar. Espiou da porta e, sem entrar, disse assim. Coitada da onça, tão jovem e já defunta. Por falar nisso, ela já espirrou? O bode respondeu, ainda não. Pois minha avó, quando morreu, deu três suspiros, explicou o macaco. Ouvindo isto, a onça, sem demora, espirrou. Atim! 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 O macaco deu uma gargalhada. Onde já se viu o defunto espirrar? Foi um corre-corre, afasta, afasta, um espalha-pelo, espalha-pena, que todos começaram a espirrar também. Atim! 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 E o macaco, do alto da jaqueira, gritou. Saúde! Acharam tão engraçado que a confusão acabou em brincadeira. E cada qual saiu por aí contando a história à sua maneira. Foi assim? Foi assado? Pois é, minha gente. Só que dessa vez, a onça não pegou o macaco. Hum, vocês viram a esperteza do macaco? Tá vendo? O macaco também é tão esperto quanto a raposa e outros animais que fazem parte de fábulas que a gente ouve. Na próxima aula, a gente vai ver a cigarra e a formiga, né? Que tem a moral é diferente, não é mesmo? Falando em moral, pra você, qual seria a moral da história da onça e do macaco? Pensa aí. Aí, depois desse texto, vocês vão ter algumas atividades, tá? Número 1. Qual era a intenção da onça ao fingir-se de morta? 2. O macaco acreditou na morte da onça? O macaco perguntou se a onça já havia espirrado. Em sua opinião, por que ele fez isso? Aí vem a número 7, que vocês vão assinalar, tá? O espirro da onça demonstrou o quê? Aí tem alternativas, vocês vão estar assinalando. Aí tem o número 8, assinale o provérbio que melhor se relaciona a história a onça e o macaco. E o número 9, leia a expressão, a onça morreu de raiva. Qual o significado da expressão? A onça morreu de raiva? E eu queria lembrar que vocês devem copiar no caderno essas questões aqui relacionadas a onça e o macaco, porque aqui não vai caber a resposta de vocês, tá? Tá no caderninho, que agora a gente tem que começar a escrever, né? Mais pra ir praticando a escrita. Então, é no caderno, essas do 1 até o 6, tem que ser no caderninho, tá? Senão a letra não vai caber aqui as respostas de vocês, certo? A atividade também, a próxima que vocês vão ver aí, ela está relacionada também ao texto, né? A onça e o macaco. Então, vocês vão completar aqui, nos espaços em branco, com as palavrinhas aqui de cima. Aí, o que eu quero dizer? Pode repetir? Pode, tá? Mas, eu acredito que a maioria tem uma palavrinha pra colocar a certinha em cada lugar, tá? Por exemplo, que você não vai escrever, depois do que ocorreu entre a onça e o macaco, os animais da... Você vai escolher que dá onde? Da chegada? Do local? Não, né? Você tem que ver o contexto, tá? Floresta, resolvendo fazer uma... O que eles resolveram fazer? Será? Bandeira? Animada? Ansiosa? Animais? Resolveram fazer uma festa. Aí, você vai completar o espaço em branco. Ok? Aí, depois, tem as atividades de matemática, situações, problemas, referentes que tem uma sandália que custa 57 reais, uma bolsa que custa 52 reais, uma camiseta que custa 28 reais, e um cinto que custa 23 reais, tá? Aí, vem questões relacionadas a esses produtos aqui. Certinho? Aí, vem letra A. Quanto um cliente pagará se comprar a camiseta e a bolsa? Aí, você tem que fazer o calo. B. Qual a diferença de preço da sandália e do cinto? O que é a diferença? Conta demais ou menos? Pensa aí. Aí, vocês vão fazer os cálculos no caderno. Põe a data no caderno. Bem bonitinho. 20 de setembro de 2021. Escreve matemática e põe letra A. Aí, faz o calo. Tá? E põe a sua resposta, se quiser, na frente aqui. Mas, o cálculo tem que ser feito no caderno. Pra professora ver se você realmente tá sabendo fazer. Se tem dúvidas. Certinho? Então, a nossa aula de hoje é essa. Fiquem todos com Deus. E até amanhã.